Dani, por que nas suas constelações você coloca o masculino do lado esquerdo e o feminino do lado direito? O que que isso implica em minha vida? Ótimo essa pergunta, aqui respondendo mais umas perguntas aí que o pessoal faz. Primeiro o quê? O que veio antes, né? Antes da constelação familiar veio o tal Izo. E no taoísmo explica o lado direito e esquerdo, tá? O lado direito sendo um lado feminino e o esquerdo sendo masculino. O mesmo na medicina chinesa. Como eu trabalho a constelação familiar com a linguagem do corpo de Cristina Cairo, então eu, de diversas experiências, tive testes e comprovações que a pessoa sente dor de cabeça do lado esquerdo, eu coloco no campo um homem que representa a autoridade e na hora vem pra pessoa quem é esse homem e a constelação é mais assertiva, tá? Então, o que que é o lado direito e o lado esquerdo? Se a medicina chinesa, o taoísmo veio antes e até mesmo o livro A Cura, do Hellinger, que recomendo que todos comprem, lá muitas vezes o Hellinger diz que o lado esquerdo ali sente a presença masculina e o lado direito a feminina naquele livro. Isso representa o quê? Que é o feminino que a gente carrega dentro de nós, do lado direito, que é 50% que veio da minha mãe. E o masculino, 50% que veio do meu pai. E quando eu olho pra isso, eu tenho características. O feminino é a amorosidade, a doçura, os relacionamentos. O primeiro relacionamento que a gente tem é com a mãe. E se eu não tenho um bom relacionamento com a minha mãe, eu não posso ter relacionamento afetivo e nem relacionamento de amizades com mais ninguém. E quem que sempre traz o dinheiro pra dentro de casa? Desde lá da história, que nem muitas vezes o dinheiro, mas ia trazer o sustento, ia pescar, ia caçar? O homem. E a gente carrega esse inconsciente coletivo. Lembrando que a constelação familiar é toda calcada no inconsciente coletivo de Jung. Então, se eu tenho esse inconsciente coletivo calcado que o homem é o provedor, embora a mamãe é a primeira provedor, porque ela nos dá o leite. Só que ela nos dá. Mamãe nos dá. Pra você ter o seu, você tem que batalhar. E aí, é essa a energia do papai. Quem sai pra fora pra desbravar? É o papai. Então, isso é muito bom eu trazer aqui pra vocês, porque às vezes você não sabe a diferença e fala, não, dinheiro é mãe. Muitas vezes é. Se eu tenho uma mãe possessiva que impede que eu tenha acesso a esse pai, que vai me pegar pela mão e vai me dar um lugar no mundo, e vai dizer, agora se vira. Porque o dinheiro é uma energia que está a serviço da vida. Eu sirvo a vida e a recompensa é o dinheiro. Só que é uma energia masculina. Porque, como eu disse pra vocês, lá de muito atrás, no inconsciente coletivo, quem desbravava eram os homens. Hoje as mulheres desbravam, até às vezes, até mais que os homens. Mas se ela não tiver esse papai bem resolvido dentro dela, e essa mamãe, ela pode ter dificuldade. Espero que tenha resolvido as dúvidas de vocês. Um beijo. E participem das constelações aqui no canal. Se inscrevam. Toda terça-feira você pode participar gratuitamente. Participe.